O Hospital Geral de Belém, subordinado à 8ª Região Militar, realizou solenidade de formatura para a passagem de direção. O Coronel Médico José Ricardo Lopes passou a gestão para a Tenente-Coronel Médica de Nalva Ferreira da Costa do Carmo. Assumo a direção do Hospital Geral de Belém, Hospital Militar 2ª classe 1890. A Tenente-Coronel de Nalva é paraense, natural de Abaitetuba. Ela entra para a história do Comando Militar do Norte como a primeira militar mulher a comandar o Hospital Geral de Belém. Médica formada pela Universidade Federal do Pará, a Tenente-Coronel de Nalva possui especializações em clínica e perícia médica e em ciências militares pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Antes de ser nomeada para o Hospital Geral de Belém, ela estava à frente do posto médico da Guarnição de Belo Horizonte. Agora, a nova diretora vai liderar um efetivo de 357 militares. A unidade hospitalar é o principal apoio em saúde à família militar na Guarnição de Belém e referência para receber pacientes das organizações militares no âmbito do CMN e da 8ª Região Militar. Para mim é um motivo de muita alegria, um orgulho poder contribuir aqui na minha terra, na Guarnição de Belém. Sou paraense, como todos já sabem. E poder trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência, das minhas capacitações ao longo desses 23 anos de vida militar e poder contribuir na saúde do nosso Hospital Geral de Belém. O nosso hospital é referência na Amazônia Oriental. Então, é um motivo de muito orgulho para mim. Amazônia Oriental.